O que é que você tá fazendo aqui? Eu vim ver o seu casamento. Algum problema? Não. Por enquanto, não. Saia um pouco, Geraldo, por favor. Me avisa quando o árvore chegar, tá? Tá. Mas não senta, que é pra não amassar o vestido, tá? Pode deixar. Eu não estou sabendo o direito o que pensar. Você... Você me surpreendeu mesmo. Eu acho que eu não estou cometendo nenhum crime. Abasada. Grávida. E ainda dando ensino do meu marido. Não, eu não estou... Você está enganada. Precisa ser muito cara de pau pra vir no meu casamento sem ser convidada. É. Eu acho que a minha curiosidade foi maior que o meu bom senso. Você tem toda a razão. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. O Álvaro sabe que você está aqui? Não. Ou que você viria? Não. Não. Você pode ficar sossegada, Elineta. Ele nem sabe que eu existo. Nunca soube. E por que vive atrás dele? Eu não vivo atrás dele. Foi a minha curiosidade. Eu disse pra você, eu fui idiota. Só isso. Eu não falo mais com o Álvaro. Não. E o seu marido? Ele sabe que você está aqui? Não, não sabe. É alguma coisa errada nessa história. E eu não estou gostando. Eu não vim aqui por qualquer coisa. Pra fazer qualquer coisa. Eu já disse. Eu só vim pra ver mesmo. Eu li que ia ser um... casamento bonito. Uma igreja assim. Dentro de uma fazenda. e me deu vontade. Acho que são essas vontades de... de mulher grávida. Algumas sentem desejo de comer ou beber alguma coisa e... a mim deu desejo de... ler um casamento. o seu casamento. Mas eu já vou embora. Você... O casamento é seu e você tem... todo o direito de não querer... a presença de estranhos. Com licença. Lourenço. Você não vai embora. Você vai ser posta na rua. Não tem problema, minha filha? Essa mulher... Ela se enfiou aqui sem ser convidada. Leva no carro da fazenda e deixa no meio da estrada. Ah, não. Meu amor de Deus, você não seria capaz de fazer uma coisa dessas? Deborah, o Álvaro está chegando. Pode deixar, Lourenço. Obrigada. Quer ficar? Fica. Pode ficar. Daqui você vai ver melhor do que ninguém. E ouvir também. Ó. Pode olhar. Sabe... Sabe quando que eu resolvi casar com a Álvaro? Quando eu disse pra mim mesma... Você vai ser a mulher dele. Sabe que idade eu tinha... Quando eu decidi que ia ser assim? Dez anos. Eu tinha dez anos de idade. Quando eu soube aqui dentro... Que eu ia ser a mulher de Álvaro Peixoto. Eu tenho pena de você. E só não mandei te colocar pra fora... Por causa da sua gravidez. Deborah, vamos, Álvaro. Chegou. O casamento está cansado. Vamos. Espera-se pela noiva, papai. Não pelo noivo. Vamos com calma. Tchau. Espero que você goste. Eu não adorarei. Eu não adorarei. Eu não me imaginei que você pudesse perder o esquecer e tudo o trouxe comigo. Muito obrigado, mamãe. Obrigado. Que vestido lindo. Linda, é? Mas é do Geraldo Guimarães. E para quem queria casar numa catedral com dois mil convidados... É, mas ele foi radical. Gué era do jeito dele ou não tinha casamento. O que salva é que eles não vão morar lá no apartamento. Já abençoou.